A CIDADE NO BRASIL Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, nem o som da mais linda A melodia, nem os versos dessa canção Viam valer Nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do teu amor O amor estava aqui, mas eu nunca sabia O dia, o dia se revelou quando te vi Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, nem o som da mais linda melodia Nem os versos dessa canção Viam valer Nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do teu amor O amor estava aqui, mas eu nunca saberia O que um dia se revelou Quando te vi Quando te vi Quando te vi Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos Pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos Desenhou Desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do pai Aos olhos do pai Aos olhos do pai Alguém igual a você Não rir Não rir jamais Não rir jamais Aos olhos do pai Aos olhos do pai Aos olhos do pai Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou...